Vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva, vamos lá! Cinco! Três! Três! Parabéns Hillary, você está recebendo uma loucura de amor, uma samba de palmas pra ela! Pode ser o melhor doce, que é pena! Três! Pode bater palmas, que a nossa menogena merece! Quem está te dando os presentes com muito amor e muito carinho merece uma samba de palmas! Palmas pra minha Luziere! Palmas pra família! Palmas pros amigos! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Quero que você ficasse mais juntinho, que se ela desmaiar, ela não caia do seu! Não, pode ficar bem, pode ficar bem, pode ficar bem! Só junta mais, junta mais, junta mais! Já que vocês estão todos em quarentena, né? Hillary, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha de verdade, é de coração e é o que eu acredito! Eu geralmente quando chego com um carro de loucura de amor aqui, Hillary, a maioria das pessoas, a primeira reação que as pessoas têm é olhar pra mim, pro meu carro, pra pessoa que está recebendo homenagem e a maioria pensa assim, meu Deus, que mico, que vergonha! Deus me livre de receber um negócio desse, se fizer um negócio desse pra mim eu saio correndo e por aí vai! Mas uma coisa, minha amiga, é fato! Esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe, é a mulher! E principalmente, não é qualquer filha que recebe, é a filha! De verdade, Hillary, eu vou te falar uma coisinha e é de coração! Alguns presentes na vida da gente, eles têm preço, outros, eles têm valor! Eu vou te dar um exemplo, um presente que tem preço, uma calça, uma camisa, um tênis, um sapato, um óculos, um perfume, um relógio, alguns presentes que têm valor! Hillary, você quer realmente saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe? Pergunta pro filho que não pode receber esse abraço! E ele vai te falar a falta, o valor e o que essa pessoa não daria pra receber, nem que for por cinco minutos, esse abraço! Aonde eu quero chegar? Eu não tô aqui pra fazer você pagar a mim ou passar vergonha! Porque eu sempre falo, contrata empresa ruim e você vai receber coisa ruim! A minha missão aqui, minha amiga, de alguma forma, pegar todo esse carinho, respeito e amor que a sua mamãe tem por você, que a sua família tem por você, e transformar isso em algo visual! Por isso, parabéns! Por ser tão amada, mas principalmente, merecedora dessa homenagem! Pode bater palmas que ela merece, minha filha! E Hillary, só pra você ficar mais à vontade, eu tenho um canal no YouTube e no Facebook com mais de meio milhão de seguidores. A gente é meio famosinho na internet, foi assim que sua mãe me achou na internet. E a gente tem vídeo lá com mais de 10 milhões de acessos. Então, Hillary, olha lá pro meu cinegrafista Miguel, dá um tchauzinho, porque eu tenho mais de 180 pessoas vendo você ao vivo, afinal, estamos ao vivo no Facebook! Receba essa mensagem com muito amor e com muito carinho, minha amiga, porque ela é pra você. A gente olha pra você tão pequenininho e vê uma energia muito boa. Essa é de toda a sua família pra você. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observa suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem, que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Pode bater palmas que a nossa homenagem merece. A dedicação para te dar esse presente foi tão intensa, foi tão especial. E essa aqui é para você, quer ver? Mãos pra cima aí, todo mundo, pessoal. Balançando os braços assim, ó. Quero ouvir vocês. Eu tenho tanto. Solta a voz. Pra me falar. Quero ouvir. Mas com palavras, não sei dizer, como é grande, o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder me explicar. Só vocês bem alto! Oh, mãe grande. Quero ouvir! O meu amor por você. Pode bater palmas que a nossa homenagem ainda merece! Eu queria chamar a mamãe pra vir aqui um pouquinho. Vem cá, minha amiga. Confia em mim. Não tava combinado, né? Isso aqui é do meu ladinho. Você sabe que a gente tem que usar todos os processos seguros, né? Então, pode ficar aqui no cantinho. Eu vou higienizar suas mãos. Eu vou higienizar o microfone. E olha pra sua pequena e fala o que vem do coração. Eu vou te inspirar, quer ver? Uma salva de palmas, pessoal! Oi! Filha, a mãe te ama muito, 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 muito. Daqui a pouco, você tá pra demonstrar o amor de você, minha chatinha, minha alunita. Eu amo muito, 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 minha primogênita. Você é tudo pra mim. Muito mesmo. Desculpa que você planteia vergonha, mas isso não é vergonha, é o momento 1. A mãe te ama muito, filha. E o tio Jereu, a Maria, a Maria e a Maria. Somos esse poesia, o nome de Antania, vai Carioca. Olha, Reila, eu vou falar uma coisinha pra você, que de verdade é de coração. Quando eu tava conversando com a sua mãe pra te dar esse presente, ela até comentou comigo mais ou menos assim, Ah, Nelson, eu tava conversando com algumas amigas dela, ela acha que o pessoal tá achando que ela não vai gostar. O pessoal tá achando que ela vai ficar com vergonha. Não foi, amiga? E a única coisa que eu disse pra ela foi o seguinte. Confia em mim. Deixa eu realizar o trabalho. Só me dá esse voto de confiança. E aonde eu quero chegar? O maior presente, Hilary, que você tá recebendo da sua mãe, dessa galera que tá aqui, acredite, não é loucura de amor. O maior presente que você tá recebendo da sua mãe, é o tempo que ela se predispõe pra te fazer feliz. São as renúncias dos sonhos dela, pra você renunciar os seus, pra você realizar os seus. O maior presente que você tá recebendo da sua família e dos seus amigos, é a presença de todos aqui. Por isso que eu falei pra sua mãe, confie em mim. E as pessoas, às vezes, falam assim, ela não vai gostar, porque eu sempre falo, contrata empresa ruim, você vai receber coisa ruim. Não é? Às vezes vem um carro aqui, solta fogos, entrega presente, passa mensagem, o locutor assassina o português, e já era. E a minha missão não é essa. A minha missão qual é? É de alguma forma pegar o amor, o carinho, o respeito, a admiração que a sua mãe tem por você, que a sua família tem por você, que os seus amigos tem por você, e transformar isso em algo visual. Acredite, Hillary. Você tá fazendo 14, é isso? Você tem? Esse presente, ele vai ficar na tua memória afetiva. Porque se eu te perguntar o nome da tua primeira professora, você vai lembrar. O primeiro filme que você assistiu no cinema, você vai lembrar. Acredite, quando você tiver mais velha, você vai lembrar de tudo isso. Por quê? Porque vai ficar na tua memória afetiva. Os presentes mais importantes que a gente recebe, a gente não pode tocar, a gente só pode sentir. Por isso eu tô muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui. Tô muito contente da sua mãe ter confiado em mim, em nome da sua família, pra te dar esse presente, porque ela tava com muito medo da sua reação. Não foi, amiga? E eu simplesmente disse pra ela, confie em mim. E você simplesmente tá recebendo a sua mensagem de braços abertos. Sabe o que é isso, minha amiga? Isso é uma mulher que olha o amor com amor, não com ironia ou deboche. É a diferença, Hillary, entre ser feliz e estar feliz. E eu... Eu tô muito feliz, muito honrado de estar aqui. Eu queria convidar você pra vir aqui pertinho de mim. Vem cá, minha amiga. Vamos pra Hillary! Me dá suas mãos. Eu vou higienizar o microfone. Obrigado! Parabéns! Fala! Obrigada! Gostou do presente? Gostei! Muito! Muito! Então fala assim, parabéns, mãe. Parabéns, mãe. Eu te amo muito, muito obrigada por esse presente. Eu não sei o nada. Corre lá e dá um beijo na mamãe. Pode bater palmas aí, pessoal! Por isso que eu falo, minha amiga, tem muita mulher... Tem muita mulher que olha o carro de loucura de amor e a mulher fala assim, Deus me livre receber um negócio desse. Tem homem que olha o carro de loucura de amor e o cara fala assim, se minha mulher faz um negócio desse pra mim, eu nem apareço. E eu sempre falo pra esse homem e pra essa mulher, fiquem tranquilos, vocês nunca vão receber. Porque ninguém vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro com uma pessoa que não merece. Qualquer demonstração de carinho, amor e afeto, a gente tem que receber com amor, não com ironia ou deboche. E eu sempre brinco e falo, olhem a minha família, olhem a sua família e olhem a família de qualquer pessoa que está aqui. Vocês vão perceber que o mais cafona e o mais brega da família de vocês e da minha é sempre o mais feliz. E por quê? Porque olhem o amor com amor, não com ironia ou deboche. É a diferença entre ser feliz e estar feliz. Estou muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui, Hillary, de você ter recebido essa mensagem de braços abertos e eu tenho a certeza que você ia receber assim. Falei pra você, não falei, minha amiga? Confie em mim. E é isso. A nossa proposta não é fazer uma loucura de amor pra sua filha e pra essa vergonha. Nossa proposta é fazer uma loucura de amor pra sua filha e ter orgulho do que está recebendo e mostrar pra todo mundo o quanto ela é amada, importante e especial. Parabéns de verdade. Pessoal, pode bater palmas que a Hillary merece. Agora, minha amiga, não sei se você já ouviu, mas essa aqui, ó, essa aqui é pra você. E quem souber, galera, solta a voz e canta. Faça um caprite. Um bom de vocês cumprimentando a Hillary aí, pessoal. Bora cumprimentar na sua energia. Joga no monte nessa piscina, se eu tô com o placo, já mudou clima, ela gosta de adrenalina, já fala o imenso de sua língua. Joga no monte nessa piscina, se eu tô com o placo, já mudou clima, ela gosta de adrenalina, já fala o imenso de sua língua. Nego, dentro de corte, linho, essa noite aqui não vai ter fim, ela quer ficar perto de mim, essa sua rapa me lembra quem. Maquinista do Drimbala, se eu tô sem freio, quero ver quem para. Praça amiga que eu sou mala, ele canta sempre em traje de galo. Sei que ela fica e não pede, sua amiga tá na sede, me liga pra sair da vete, mas eu não quero nesse macete. Eu sou porra louca mesmo, deu pra lá, mas tá fodendo, brota na base, porque você não sabe o que tá perdendo. Joga no monte nessa piscina, se eu tô com o placo, já mudou clima, fala com essa adrenalina, só com o imenso de sua língua. Joga no monte nessa piscina, se eu tô com o placo, já mudou clima, fala com essa adrenalina, só com o imenso de sua língua. Quando eu trouxe pra vocês, se fala, se fangue, se não pensar, se fazer, você topa, com a gata, fala, qual vai ser, onde tem pra colher, com o lê, com o leão, você joga, mas a gente não é marinha, marinha, minha carinha, hoje vai subir o lebrino, você solta, hum, só não vai se acostumar, e o rio com o gangue está, é difícil pra chegar, isso que é fora, hum, sem frente pra nós, sapato não pode pra nós. Pode bater palmas, que a nossa meninajada merece! E quem souber, solta a voz. Música É hora, 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 batendo palmas bem forte aí família A CIDADE NO BRASIL Música Parabéns Hillary por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem Pessoal, pra encerrar essa homenagem, um abraço de família Valeu galera, seu pessoal E é isso aí galera, obrigado pelo carinho, obrigado pelo triste, tchau gente Valeu galera, já gente As filmagens originais Miguel, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado por curtirem os nossos vídeos, dedicar um pouquinho do seu tempo, tempo de vocês Pra estar realizando essa homenagem, fiquem com Deus e até a próxima live Como eu disse pra vocês, a mamãe contratou a gente morrendo de medo, achando que a filha não ia receber Ou com vergonha E eu disse pra ela, confia em mim E foi isso que a gente fez Realizar um trabalho bem feito, com qualidade, com nível e com uma locução diferenciada Afinal, um carro decorado, soltando fogos, entregando presente, qualquer um vem aqui e faz Nossa missão não é essa Nossa missão é de alguma forma Pegar todo esse carinho, respeito e amor Que a pessoa que nos contrata tem E transformar isso em algo visual Pra pessoa especial que vai receber Essa é a nossa proposta Essa é a nossa missão Beijo no coração, fiquem com Deus E até o próximo vídeo, valeu